na água. As pessoas se infectam ao nadar ou caminhar em lagoas de água doce. Essas lagoas são conhecidas popularmente como lagoas de coceira, pois as pessoas que se banham nesse locais apresentam coceira na pele, mais especificamente nos locais por onde o miracídio penetrou. A esquistossomose é uma doença de caráter endêmico, associada à pobreza e ao baixo desenvolvimento econômico, encontrada em 54 países da África, Ásia e América do Sul. Nas Américas, o Brasil é o país com maior número de casos, estimando-se que mais de 200 milhões de pessoas estejam infectadas e que outras 779 milhões correm o risco de infecção em todo o mundo. É uma doença de grande importância em saúde pública que chega a causar cerca de 200 mil mortes por ano no mundo. Assim, é considerada a segunda infecção parasitária mais importante, ficando atrás apenas da malária.